Sem beijar seus lábios é um milagreino Eu estou sendo sugero Estou apaixonado Às vezes sem coração e todos são enganados Vivendo a mente Às vezes me perguntam por quê Quando você monta em sala Eu vou cair mais uma vez Beijo os olhos, beijos a boca Eu vou cair Esse é o sonho preso pra não vir Coração Lábios de pedido